Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas, tô aqui pra começar mais um vídeo. Galera, dessa vez eu vou gravar o vídeo, mano. Olha, são 3h50 da manhã, a gente dormiu, puxou um pouco pra acordar esse horário e poder gravar. Por quê? De madrugada mais interessante, dizem que esse horário é o horário em que os espíritos mais se manifestam. Então a gente vai ver se vai enfumar esse jogo. A gente vai lá na sala, vamos montar um localzinho pra gente jogar o jogo, acender as velas e bora testar. Vamos ver o que vai dar esse jogo e eu acho que vai dar alguma coisa, não sei, né? Mas vamos lá, sem enrolação, já vai escrevendo aí no canal, já vai deixando o like. Se tiver muito like, a gente vai fazer mais vídeos com mais pessoas em outros lugares, beleza? Se inscreve, ativa as notificações e deixa o like, porque sem isso o YouTube não notifica você quando postar vídeo, fechou? Então sem enrolação, bora lá pro vídeo. Pronto, galera, ó. Montaram, o Ouija tá aqui, as velas acesas. Eu falei que a gente dormiu um pouco, quis dizer que eu e meu namorado, porque eu não vou jogar sozinho, vai ser nós dois que vai fazer. Então vamos lá ver o que vai dar esse game. Se tem algum espírito presente aqui, que se manifeste. Se tem algum espírito presente aqui, que se manifeste. Tem algum espírito presente aqui? Tem algum espírito ou alguma entidade presente aqui neste momento? É, ó, agora não é nada, ó, ó. É eu que tô fazendo, ó, ó. Nada, nada. Tem algum espírito presente aqui neste momento? Tem algum espírito presente aqui neste momento? Ó, 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 meu Deus, tá de levinho, ó, quase um pouquinho, ó. Yes. Aí, retira, retira, retira. Quase aqui não, 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 não. Agora deu yes, vamos ver, vamos ver. Ó. Já chega a tremer, te acelou. Tá, então vamos lá, já sabemos que tem espírito presente, vamos ver. Que pergunte a sua idade. Vou perguntar a idade? Uhum. Você pergunta. Qual a sua idade? Pergunta com mais clareza. Qual é a sua idade? Ó, ó. 962. 2 eita porra 962 essas velas aqui pensei que essa porcaria não ia dar nada meu amor qual o seu nome? adem seu nome é adem? meu deus galera, na hora que se mexe não é a gente, o ocidente está leve mas na hora de voltar com ele é a gente sabemos que tem 962 anos chamar a água precisava perguntar nenhuma se está com muito medo não pode perguntar nada, ironia e assim, vou perguntar se só tem ele presente aqui só tem você presente neste momento? não não vamos saber quantos quantos tem presente no momento junto com você? 9 mano 9 junto com ele então no caso é 10 meu deus 10 espírito presente neste momento você é louco vamos perguntar se é do mal também vamos perguntar se é do mal todos os presentes neste momento são do mal? não 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 são todos no mal mas ele pode estar mentindo né? não tá meu deus do céu eu pensei que esse jogo não ia dar certo mano na vega está que se arrastar para os quatro cantos é porque o espírito está mentindo é do mal alguma coisa assim mas não é nada de bom já veio para o não já veio para o yes já veio para o a e já foi para o m já foi para o 9 já foi para o 2 pegou então os quatro cantos né? tá a gente já sabe que não são todos do mal mas e ele será que é do mal? vamos ver você Adam você é do mal? meu deus sim meu deus deu um tranco na mão você percebeu? meu deus tranco sim meu deus negócio de saber que ele é do mal tenha todo mundo meu deus meu deus pra mim que eu te pareça tipo u to com medo mas nem é aquele medo que eu queria parar de jogar nunca mais fazer nada com isso meu deus do céu vim que falaram que to funcionava você está aquiᾅ há muito tempo meu Deus né leio o bagulho com cinto tema muito rapido meu deus é muito rapido eu nunca mais vou gravar esquece Nossa, eu gravo, eu gravo ainda em outros cantos, então vamos lá, vamos fazer mais algumas perguntinhas aqui pra finalizar com o Adan. Você, Adan, gosta de fazer alguma coisa? A. D. Meu Deus, mano. E. N. T. A. Ó, galera. R, viu? Não é eu que tô fazendo isso, não é eu, eu soltei, tirei a mão, continua. E eu tô tipo, de boa, só tô assim. Não precisa firmar o dedo, é só deixar a gente leve em cima, é verdade, ó, ó. Ele, ó, ele desliza, ó. Então não precisa deixar firme o dedo, só de se deixar em cima, já vai mexendo sozinho. Meu Deus, atormentar. Que negócio de atormentar? Chega. Chega, né? Chega por hoje. que negócio de atormentar? Que negócio de atormentar? Que negócio de atormentar? Não. E eu não quero ter atormentado. E eu não quero ter atormentado. Então agora, ó. Mentira, mano, gente, não tá... Agora eu tô com mais menina ainda. Tá, mano. A gente não pode simplesmente sair. Galera, pra quem não sabe, quando o espírito tenta arrastar o ponteiro pra fora do tabuleiro, é porque ele quer te possuir. Então, pelo que eu li nas regras, é isso. Então, vocês viram, né? A gente arrastou até aqui, ó. O ponteiro cruzou até aqui, ele já tava indo pra cá. A gente foi e puxou. Ponteiro tá cá. Eu vou perguntar de novo. Por favor, meu tio, nos ajude. Ada, você permite que nós... O que é que... Ada, temos a permissão pra sair do jogo. Ada, temos a permissão pra sair do jogo. Agora vai, agora vai, agora vai. Não deixou, não deixou, não deixou, não deixou. Budi-Bai. Budi-Bai. Tentou sair, mas ainda não parou aqui a Budi-Bai. Eu não sei se tá certo, mas foi pro Budi-Bai dela. Então, tecnicamente, estamos permitidos a sair do jogo. Mano, que bagulho de louco. Que bagulho tenso. Tenso, 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 mano. Dá um medo no começo. Dá um medo maior. Só que depois o medo vai passando e você começa a criar amizade. O espírito, velho. É estranho. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha, velho. Você viu? Meu Deus, mano. Ó. Tá alterada. Bom, galera. Esse foi o... Estranho. Meu Deus. Salta. Olha isso, mano. Tava quase queimando aqui, mano. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa aqui do like. Para dar uma ilusão no canal. Se bater a meta de 100 likes, a gente faz mais um vídeo, beleza? Se inscreve se não é inscrito. Ativa as notificações. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Valeu. Até a próxima aí. Tchau.